Música Nessa segunda-feira a Caixa Econômica Federal liberou a segunda parcela do auxílio emergencial para saques e transferências. Como vocês podem reparar, a fila já está grande. E os agentes que trabalham aqui na Caixa Econômica Federal pedem para que as pessoas tenham cautela ao sair de casa. Andem sempre com álcool em gel. O uso de máscara é essencial, respeitando sempre o limite do distanciamento. As liberações começaram no dia 30 de maio e seguem o cronograma ligado ao mês de nascimento dos beneficiados.